Hipopótamo, resmugou o tipógrafo, e como adorava discussões, recomeçou logo, sustentando que o homem, embeiçado por uma saia, não tem firmeza nas suas convicções políticas. João Eduardo sorria tristemente, numa negação muda, pensando consigo que, apesar da sua paixão por Amélia, não se tinha confessado nos dois últimos anos. Tem provas, berrava Gustavo. Citou um livre pensador das suas relações que, para manter a paz doméstica, se sujeitava a jejuar às sextas-feiras e palmilhar aos domingos o caminho da capela de Ripanço, debaixo do braço. E é o que há de suceder. Tu tens ideias menos más a respeito da religião? Mas ainda te hei de ver de opa vermelha e sírio na procissão do Senhor dos Passos. Filosofia e ateísmo não custam nada quando se conversa no bilhar entre rapazes, mas praticá-los em família, quando se tem uma mulher bonita e devota, é o diabo. É o que te há de suceder, se é que te não vai sucedendo já. Hás de atirar as tuas convicções liberais para o caixão do cisco e fazer barretadas ao confessor da casa. João Eduardo fazia-se escarlate de indignação. Mesmo nos tempos da sua felicidade, quando tinha Amélia certa, aquela acusação que o tipógrafo fazia só para questionar, para apaurar, teluía escandalizado. Mas hoje, justamente quando ele perdera Amélia por ter dito de alto, num jornal o seu horror a beatos, hoje que se achava ali com o coração partido, roubado de toda alegria, exatamente pelas suas opiniões liberais. — Isso, dito a mim, tem graça — disse com uma amargura sombria. O tipógrafo galheu fogo. — Homem, não me constou ainda que fosses um mártir da liberdade? — Por quem és, não há pouquentes, Gustavo — disse o escrevente muito chocado. — Tu não sabes o que se tem passado. Se soubesses, não me dizias isso. Contou-lhe então a história do comunicado, calando, todavia, o que o escreveram num fogo de ciúmes e apresentando-o como uma pura afirmação de princípios e que notasse esta circunstância. Ia então casar com uma rapariga devota numa casa que era mais frequentada por padres que a sacristia da Sé. — E assinaste? — perguntou Gustavo, espantado da revelação. — O doutor Godinho não quis — disse o escrevente corando um pouco. — E deste-lhes uma desanda, hein? — A todos, de rachar. O tipógrafo, entusiasmado, berrou por outra de tinto. Encheu os copos com transporte. Bebeu uma grande saúde a João Eduardo. — Caramba, quero ver isso. Quero mandá-lo a rapaziada em Lisboa. E que efeito fez? — Um escândalo, mestre. — E os padrecas? — Em brasa. — Mas como souberam que eras tu? João Eduardo encolheu os ombros. O Agostinho não o dissera. Desconfiava da mulher do Godinho, que o sabia pelo marido, e que o fora meter no bico do padre Silvério, seu confessor, o padre Silvério da Rua das Terezas. Um gordo que parece hidrópico. — Sim. — Que besta! — Rugiu o tipógrafo com rancor. Olhava agora João Eduardo com respeito. Aquele João Eduardo que se lhe revelara inesperadamente um paladino do livre pensamento. — Bebe, amigo. — Bebe. — Dizia-lhe, enchendo-lhe o copo com afeto, como se aquele esforço heróico de liberalismo necessitasse ainda, depois de tantos dias, reconfortos excepcionais. E que se tinha passado? Que tinha dito o agente da Rua da Misericórdia? — Tanto interesse como ouveu João Eduardo, e de um fôlego fez a sua confidência. Mostrou-lhe mesmo a carta de Amélia, que ela, de certo, coitada, fora levada a escrever num terror do inferno, sobre a pressão dos padres furiosos. — E aqui tens a vítima que eu sou, Gustavo. Era-o com efeito, e o tipógrafo considerava-o com uma admiração crescente. Já não era o pacatinho, o escrevente do Nunes, o xixisbel da Rua da Misericórdia. Era uma vítima das perseguições religiosas. Era a primeira que o tipógrafo via, e, apesar de não lhe aparecer na atitude tradicional das estampas de propaganda, amarrado a um poste de fogueira, ou fugindo com a família espavorida a soldados que galopavam da sombra do último plano, achava-o interessante. Envejava-lhe secretamente aquela honra social, que chique que lidaria a ele entre a rapaziada de Alcântara, famosa pechincha, ser uma vítima da reação, sem perder o conforto das iscas do tio Osório e os salários inteiros ao sábado. Mas, sobretudo, o procedimento dos padres enfurecia-o. Para se vingarem de um liberal, intrigarem-no, tirarem-lhe a noiva. Oh, que carnalha! E, esquecendo os seus sarcasmos ao casamento e à família, trovejou de alto contra o clero, que é quem sempre destrói essa instituição social perfeita de origem divina. Isso precisa de uma vingança medonha, menino. É necessário arrasá-los? Uma vingança? João Eduardo desejava vorazmente. Mas qual? Qual? Contar tudo no distrito, num artigo tremendo. João Eduardo citou-lhe as palavras do doutor Godinho. Dali por diante, o distrito estava fechado aos senhores livres pensadores. Cavalgadura, rugiu o tipógrafo.